Salve, salve! Bem-vindo você ao nosso canal Latitude 10. Eu sou o professor Luciano, sou professor de Geografia. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a Geografia da População. Vamos falar aqui do Índice de Desenvolvimento Humano. Mas antes da gente começar sobre esse assunto, vamos lá. Recadinho importante, não deixa de se inscrever no nosso canal e de curtir esse vídeo que vai colaborar também com o nosso trabalho. Vamos lá. Professor Luciano, o que é Desenvolvimento Humano, esse Índice de Desenvolvimento Humano? Bom, ele é um índice que foi criado pela ONU ali em 1990, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a fim de medir, de mensurar o desenvolvimento das nações como um todo. Esse índice foi, é claro, sendo melhorado, sendo ajustado às realidades de cada um dos países. Ele é utilizado para que possamos observar como que está o desenvolvimento humano por todas as regiões do mundo. Do que ele se vale para existir? São três grandes dimensões para a gente analisar. Essas três dimensões. Uma é o acesso ao conhecimento, que a gente pode dizer aí a questão da educação, tá bom? Que leva em consideração a escolaridade das pessoas adultas e o fluxo das pessoas jovens, os estudantes que estão ali no processo de educação. E a longevidade, ou seja, a expectativa de vida, a taxa de mortalidade infantil. Se essas taxas estão muito baixas de mortalidade infantil, ok, ou se estão muito altas, que é ruim. Ou, aí a gente olha na longevidade e a expectativa de vida, em determinado local 70 anos, em determinado local 88 anos. Então, essa é a expectativa de vida. Então, quanto mais elevada a expectativa de vida, melhor o índice. E o padrão de vida, que leva em consideração a renda ou acesso a riquezas como um todo. Essas três grandes dimensões, então, que vão ajudar a formar o índice de desenvolvimento humano. Esse desenvolvimento humano, ele é utilizado no seguinte fator, que vai de 0 a 1. 0 quer dizer sem desenvolvimento humano algum. Nenhuma região do mundo é considerado 0. Não existe nenhuma região do mundo, assim como não existe em nenhum país ou região do mundo com desenvolvimento 1. Quanto mais perto de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. Basicamente é isso. Mas eu vou trazer para vocês agora uma variação do índice de desenvolvimento humano, o IDHM. O IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O que aconteceu? A ONU e o PNUD, que é essa organização ali dentro da ONU, pediu para que os países ali organizassem uma forma de classificar o desenvolvimento humano, de organizar os estudos de desenvolvimento humano por região, por micro-regiões. No caso, por municípios, que é o caso do Brasil. Para que isso? Para que pudesse entender melhor as peculiaridades regionais. Aí, levando em consideração o fator histórico de ocupação, de organização social, as questões mais peculiares daquela sociedade. Ou seja, consegue ver melhor como está cada município e fazer comparações. Afim de que? De organizar políticas públicas para atender as necessidades de determinadas regiões. Aí eu trago aqui para vocês, olha só, alguns municípios aqui do Brasil, que eu destaquei para vocês, para a gente entender aí como que está a situação do Brasil. O IDH do Brasil, ele está aqui, ó, de 0,765, estamos na 84ª colocação no ranking. Caímos em algumas posições, éramos o 79º e viemos para o 84º. Não é que o nosso IDH caiu, ele até subiu, mas é que outros países tiveram desempenho melhores e passaram o Brasil. Lembrando que o Brasil não é um país de um IDH consideravelmente forte, forte, inclusive aqui entre os nossos vizinhos. O Chile, a Argentina e o Uruguai, por exemplo, possuem IDHs muito mais elevados que o nosso. Aí vamos aqui para as nossas peculiaridades. Falamos sempre que o Brasil é um país de extensões continentais, então há diferenças muito grandes no país, há dificuldades muito grandes ainda das políticas públicas alcançarem em determinados locais. Olha o que eu trouxe aqui, ó, Melgaço no Pará. O município de Melgaço, ali no extremo norte do Pará, ele tem, ó, o IDH de 0,418. 0,418, levando em consideração aqui as três grandes dimensões. Então é um IDH, ó, muito baixo, olhando aqui na nossa escala, de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Ao passo que ainda na própria região norte, olha aqui, nós temos São Gabriel da Cachoeira de 0,609, que é considerado um IDH médio. E Brasileia aqui no Acre de 0,614, também um IDH considerado médio. Aí você vê aqui, de Paraná, de Paraná aqui em Rondônia, olha, de 0,714, já é considerado um IDH alto. Até mesmo dentro da própria região norte nós temos diferenças significativas do IDH. E olha só, o município de Cabeceiras, no estado do Piauí, o município de Cabeceiras, lá no estado do Piauí. O IDH, ó, de 0,583. Então o IDH baixo, tá? O IDH baixo. E aí vamos para os dois aqui, que eu trouxe destaque para vocês, ó. Brasília e Florianópolis. Brasília, 0,824 e Florianópolis, 0,847. E Tupan, aqui em São Paulo, representante do IDH alto, ó. Tupan, aqui também, 0,771. Percebam que a configuração do nosso país, o centro-sul, historicamente, possui melhores condições de IDH, de vida, como um todo. Foi o processo de industrialização ali acelerado, de urbanização, as condições de vida melhoraram primeiro ali. Então, para as outras regiões, esse processo foi um pouco mais lento e isso se reflete na atualidade. Qual que é a importância de usar esse IDHM para analisar o Brasil? É que é muito mais fácil aos governantes entender essas diferenças e conseguir focar, direcionar políticas públicas para sanar os problemas dessas outras áreas. E analisando os dados do PNUD, o que eu pude observar é que todos os IDHs aqui, analisados, que eu trouxe para vocês, dentre os índices de acesso ao conhecimento, longevidade e padrão de vida, que são três índices diferentes, o índice mais baixo sempre foi o acesso ao conhecimento. A educação no Brasil ainda é considerada um problema em relação ao acesso. Nós tivemos grandes avanços aí, 1990 até 2013, para você ter uma ideia, de 1990, 82%, olha só, 82% da população de 15 anos ou mais já era alfabetizada. Isso mudou muito, mudou consideravelmente em 2013, que já passou a ser uma taxa de 91%. A esperança de vida em 1990, a longevidade, a esperança de vida aqui em 1990, era de 67,6 anos no Brasil. Em 2013, ela passou a 74,5 anos. Agora, com a pandemia, poderemos ter uma redução, olha só, poderemos ter uma redução da expectativa de vida do brasileiro. Por quê? Muitos estados aí tiveram consideráveis números de mortes por causa da pandemia e associadas outras mortes que já ocorrem naturalmente, por outras razões, mas a pandemia acelerou todo esse processo e podemos aí, então, infelizmente, ter uma redução da nossa longevidade, o que não acontecia há muito tempo. Reduzindo a nossa longevidade, nós podemos ter um impacto significativo aqui no IDH. Pode haver uma redução do nosso IDH, o que não acontecia. O Brasil vinha desde 2005 subindo, tá? O IDH considerado um dos países que mais se desenvolveu humanamente, humanamente falando, o IDH nos últimos anos, desde 2005 até 2014, 2013, ali nessa faixa. E a renda per capita do Brasil em 1990 não passava ali de 7.349 dólares por habitante, tá? Renda anual. E em 2014, essa renda passou de 15.175 dólares. Renda per capita, por cabeça. Pra gente ter uma ideia de quanto isso foi melhorando ao longo do tempo, os impactos da pandemia serão sentidos nos próximos anos. E há outro dado importante aqui também, que a taxa de crianças matriculadas no ensino fundamental nesse mesmo período aí, ela saltou de 86% para 98%. Isso é um dado muito positivo, que significa que 98% das crianças no Brasil estão na escola. Mas é outro dado que pode ser ligeiramente impactado por causa da pandemia do coronavírus, tá bom? Então, essa escolaridade ainda é o gargalo de nossos IDHs, tá? De nossos IDHs municipais, e eles refletem no nosso IDH geral. Então, quando vocês virem lá, índice de desenvolvimento humano no Brasil de 0,765, né? A média, nossa, o Brasil está no IDH, ó. É, IDH alto, que interessante. O IDH, né? Próximo ali já dos países desenvolvidos. Mas não se enganem, as desigualdades dentro de nosso território são enormes. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso sobre IDH. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam aí, compartilhem com a galera, e não deixem de se inscrever em nosso canal. Meu muito obrigado, e fiquem aí, que logo teremos mais vídeos para vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho